O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao analisar ontem a escolha de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, o presidente declarou Graças a Deus, pela primeira vez nesse país, foi escolhido um comunista para o Supremo Tribunal Federal. Lula com essa fala oficializou que ele é comunista? Ele defende o comunismo? Na política, ou é, ou deixa de é.